Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dá ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém Aos olhos de Deus, porém Fica sempre um pouco de perfume Fica sempre um pouco de perfume